Não era tudo reunido hoje Caralho, mano Isso aqui vai estar uma bosta Esse é o Natal das crianças Feliz hoje em Rampajarão Tá bem feio com a galera de moto aí Tava o Papai Noel lá na frente De capinha cheia de presente De brinquedo para as crianças Isso aí, galera Coragem que vem E aí Vamo! 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 Vamos ver o ouvido da galera aí Vamo! 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 Onde voa ai? O papai noel e a mamãe noel na frente O hei Bora galera 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 Bora 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 Bora